Vem crocodilo pra cima da galera A maior pressão sonora do planeta Crocodilo é o som que você respeita Se cair na boquinha do animal Vai tomar dentada até passar mal Chegando um dinho, pressão detonando Patrões e malambite e o neto no comando Chama o animal que ele vem Chama o animal que ele vem Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Dário Rocha A maior pressão sonora do planeta Crocodilo é o som que você respeita Se cair na boquinha do animal Vai tomar dentada até passar mal Chegando um dinho, pressão detonando Patrões e malambite e o neto no comando Chama o animal que ele vem Chama o animal que ele vem Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Tchau, tchau